Fala pessoal, cá estou eu novamente, olha só, surpreendendo, imagino muitos de vocês que não esperavam me ver aqui de novo assim tão cedo Mas as coisas estão acontecendo lá no torneio de CITES na Espanha e eu sou praticamente obrigado a gravar um vídeo pra vocês Enquanto nós tivermos emoção, então eu vi hoje uma partida histórica, uma partida que mexe com o coração brasileiro, digamos assim Então eu falei, tenho que aproveitar o único tempo que eu tenho no dia, que vai ser lá bem de noite e vou gravar um vídeo Inclusive tão de noite que vocês sabem, já na minha idade, essa hora eu já estou quase dormindo Então eu quase gravei esse vídeo de pijama, literalmente, mas fui vetado dessa ideia engraçadinha rapidamente E me coloquei, fui colocado no devido lugar na verdade e estou aqui com a minha indefectível camisa polo Bom, tudo isso pra dizer que o Quintiliano, jogador super talentoso, mestre internacional, que está aí na Europa na luta pela sua norma definitiva de grande mestre Ele ganhou uma partida hoje de um jogador muito forte, um enxadrista do Irã, chamado Tabatabaei Talvez alguns de vocês se lembrem do Tabatabaei pelo desempenho dele na Copa do Mundo Ele foi muito bem na Copa do Mundo, chegou ali, né, se eu não tiver enganado, quartas de final Agora não me lembro exatamente em qual fase ele foi eliminado Foi eliminado naquela famosa partida já, né, aí rodou a internet, viralizou a comemoração do Fedoseyev Divulgo Fedosa contra o Tabatabaei Alguns ficaram bravos, outros acharam normal, enfim Mas o fato é que foi o Fedosa comemorando uma partida que ele ganhou do Tabatabaei E hoje foi dia do Brasil fazer um ponto em cima do Tabatabaei O Quintiliano ganha essa partida E agora ele está muito bem posicionado pra tentar aí a sua norma A única coisa é que amanhã nós teremos um embate entre Quintiliano e ele Alexander Fia, também um grande mestre muito querido, certo? E não dá mais pra ter torcida pra ninguém Aí já é o Brasil, tá? Vamos torcer pra quem jogar melhor ganhar, digamos assim O Quintiliano se ganhar vai ficar aí com, não sei exatamente como estão as chances de norma dele Mas vai ter ótimas chances E o Fia se ganhar, continua na luta pra terminar entre os primeiros do torneio O importante é que de um jeito ou de outro o Brasil sairá vencedor Então vamos ver o que aconteceu nessa partida Claro, depois dela, a não menos brasileira vinheta Bom, acabei também de me inteirar do fato que eu falei amanhã nesse vídeo E não sei que dia você está vendo esse vídeo Se você for um acompanhante assíduo do canal, como deve ser Ou como deveria ser, ok? Você provavelmente está vendo já na noite em que esse vídeo está sendo gravado Está pegando um vídeo fresquinho, entendeu? Então o amanhã, nesse caso, vai se referir ao dia 22 de dezembro de 2021 Uma quarta-feira, que beleza, certo? Mas você está vendo esse vídeo em alguma outra data O amanhã que eu falei agora há pouco talvez não faça nenhum sentido pra você E você já saberá, inclusive, o que aconteceu nessa partida do Quintiliano contra o Fia, ok? Bom, voltando aqui à terra O Quintiliano jogou D4 E eles jogaram uma variante Que é Veio por essa ordem de lances aqui Mas é uma variante Conhecida como Defesa semi-islava Deixa eu abotoar aqui de novo, tá? Levou alguns à loucura No outro vídeo Acabo de ver aqui Que eu estou, né? Uma situação um pouco, né? Vergonhosa Aqui deixa eu dar uma arrumadinha agora assim, né? Pareço um pouco mais um grande mestre Bom E aqui então onde estávamos Teve essa defesa semi-islava Ou merano Certo? Chame aí como você preferir Cavalo de BD7 E aqui jogou o Dama C2 Um lance que eu já joguei muitas vezes aí na minha carreira Mas, talvez, seja mais conhecido por ser um dos lances prediletos do Karpov Ok? E, bom, Bispo D3 é um lance que permite a merano Mais tradicional E esse lance foi jogado no match Kramnik contra o Anand O Anand ganhou duas partidas do Kramnik no match deles Com esse lance E Dama C2 O velho esquema anti-merano Tá? Fica aqui, ó E joga assim, mas A malandragem aqui As brancas esperam pra desenvolver o Bispo E assim o plano tradicional das pretas de tomar em C4 Joga B5 Não tem tanto sentido Seria extremamente primitivo tomar em C4 Com o Bispo ainda em F1 Fazendo com que ele vá de uma vez E praticamente ganhando um tempo Ok? Basicamente é isso Essa é uma malandragem histórica Nessas posições de P1 Dama Ok? Aí Todo mundo que Joga P1 Dama Ou já enfrentou P1 Dama Já uma vez na sua vida Ficou esperando esse Bispeto se movimentar Antes de tomar o P1 de C4 Como aconteceu nessa partida aqui Né? Tomou Tomou e agora Tomou em C4 Obrigando o Bispo Digamos assim A fazer duas viagens Também Quem nunca fez duas viagens E ficou bravo com isso Entendeu? Tá? Você Sei lá Os padrões Jogou aqui a C6 Então Preparando B5 Certo? Mas o lance malandro Veio de jogar B5 direto Joga A6 Talvez jogue B5 Talvez jogue C5 Mantém aí uma certa flexibilidade Certo? O Mosca Lenko Que foi treinador do Brasil Em duas Olimpíadas já Eu travei muita amizade com o Mosca Lenko Inclusive ele me ensinou Uma coisa que eu nunca imaginava que pudesse ser bom Você pode estar dizendo O que será isso? Será que ele finalmente convenceu O Rafael a jogar francesa Sendo o Mosca Lenko um exímio Defensor da francesa Ou pior ainda Será que ele convenceu o Rafael a jogar O Gambito Budapeste? Também tem livro do Mosca nisso? Não Ele me ensinou a tomar café com conhaque Realmente Uma combinação Que eu não imaginava ser possível Mas gostei Aprovei E o Mosca Lenko gostava de dizer Que no xadrez você tem que ser flexível Na vida também Eu nunca entendi muito bem o conceito E por que era tão importante isso Mas aqui nós vemos Um A6 mantendo a flexibilidade O peão pode ir para B5 C5 Sei lá Certo? Vou ser sincero ainda Não entendo completamente o conceito do Mosca Bom Jogou a torre D1 aqui Preparando E4 Também um lance flexível Diria o Mosca Certo? Não jogou um E4 direto Em vez disso esperou E aí dão a C7 Mantendo também a flexibilidade E aí vem um cavalo E4 Cavalo toma D1 toma E C5 E aqui de acordo com a minha base de dados Devo admitir Não é a mais atualizada do planeta Entendeu? Tá? Estão faltando umas partidas aí Nessa base de dados Mas eu não encontrei o lance Que o Quint jogou Nessa base Ok? Encontrei algumas partidas Com Bispo D3 Cavalo F6 Dão H4 Parece inclusive Bastante lógico Para depois jogar um E4 E Partir aqui Com as peças Para o ataque Mas o Quint jogou um lance Humilde na aparência E venenoso na essência Essa foi boa, hein? Completamente improvisado Né? Essa frase de efeito agora Mas Sou bem realmente É Uma boa Definição dessa jogada Entendeu? Mas Também agiu bem aqui O Tabata Jogou cavalo F6 Tirou Tomou aqui em D4 Torre de AC1 Malandro Preparando um descoberto Dama é 7 E agora O Quint tomou Em D4 De peão Como deve ser Sem medinho Desse negócio De ficar com o peão Dama isolado Entendeu? Eu diria que uma Qualidade de um bom Jogador de xadrez É não ter medo De jogar com o peão Dama isolado Perder esse medinho aí Tá? Que alguns tem Infelizmente Para eles Bom E essa é uma posição Interessante É O jogador Então do Irã Fez um lance Não é um lance Difícil Mas é um lance Que teria uma outra opção Aqui que seria B5 Bispo D3 E Bispo B7 Né? Super natural Desenvolver assim Mas Perigoso Porque ele Né? Vai ter que Sustentar a fúria Desse Par de bispos Apontando Tem um cavalo Uma dama também Eu cheguei a analisar Um pouco algumas linhas Como por exemplo Bispo G5 direto Esse não funciona Depois de H6 Bispo toma Pião toma Dá uma toma As pretas tem Uma única jogada Mas que defende É o famoso Único e bom Que é o cavalo E4 Nessa posição Evitando o cavalo G5 das brancas E o preto Tá ganho aqui Então em vez Desse Bispo G5 Primitivo O branco pode jogar Cavalo E5 Ameaçando o Bispo G5 E aqui Né? O peixe Que tudo sabe Tudo vê Talvez Precise ser acionado Em algum momento A sua versão Peixe de emergência Mas confio que hoje Não será necessário Vamos ver Aqui H6 Bispo toma Pião toma Dama toma E o peixe Indica a igualdade Aqui nessa posição Sei lá Não entendi bem Porque tem vários Lances que empatam Imagino Que vai terminar Com algum Perpetinho do amor Aqui O ataque Ainda assim Eu estaria mais preocupado De pretas aqui Né? Né? Tá aí uma coisa Que eu sempre tive Jogando xadrez É perder uma partida Levando um sacrifício Em H6 Isso já aconteceu Umas 37 vezes Aproximadamente Mas continuo Com esse medo O medo não 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 É Se evaporou ainda Tá? Continuo Com esse temor Então eu Ficaria com receio Aqui de pretas E Talvez O Tabatavaei Também Ok? Por isso ele jogou Cavalo D5 Nessa posição Que é melhor Inclusive Eu acho E agora o Kint Foi malandro Foi bem malandro Aqui Tal qual Um jogador Uma equipe De futebol Que joga Com o regulamento De baixo do braço Ok? Ele Certamente Imaginava Que o Enxadrista do Irã Com quase 200 pontos De rating A mais E Né? Lutando aí Pelos primeiros Lugares Do torneio Precisaria Forçar De pretas Aqui Tentaria Ganhar Essa posição Porque Se não Ele ficaria Satisfeito Com a jogada Cavalo F6 E eu acredito Que o branco Não teria Nada melhor Do que Dama H4 Voltando A dama Para a posição De ataque Aqui Porque tirar Para E2 Aí já está Perdendo a potência Aqui Depois de B5 Bispo D3 Bispo B7 Eu já Acho Difícil De Justificar Nessa Posição O Peão Dama Isolado Não Que fosse Impossível Jogar Assim Tá Mas Provavelmente Dá um H4 É um Medio Lanço E aqui Uma repetição Marota Poderia ocorrer Com o empate Mas Eu Talvez Não Realmente Não sei Não falei Com o Kint Não sei Se ele Chegou A analisar Isso Ou se ele Achava Que o jogador Das pretas Não Iria Por esse Caminho De empate O fato É que O Tabata Decide jogar Então Um outro lance Joga Esse F6 Sacrificando Um peão Essa é uma Outra posição Que eu diria Muito difícil Se as brancas Devem ou não Capturar esse cavalo Porque em troca De um peão Liberta O par de bispos Das pretas Aqui Especialmente O bispo De C8 E o preto Vai jogar Com um par De bispos Como compensação E o branco Teria outras opções Mantendo o jogo Aqui Lances como Torre A1 Bispo D3 Obrigando As pretas A se debilitarem Ou com F5 Ou com G6 Tá Tentando aí Ou um H4 Velho de guerra Certo Que Muitas vidas Já Ceifou Esse tipo De lance Aqui Ok Avança O flanco Avança O flanco Rei Leva o peão Aqui até H5 Se bota o peão Em G6 Eu boto o peão Em H5 Entendeu Então O lance Sempre útil Se você não sabe O que fazer Nessas posições Toca um H4 Que nada De muito Ruim Vai te acontecer Mas o quente Decidiu Tomar O pocotó Seguindo a filosofia Peão dado Não se olha Os dentes Peão toma Dá uma toma Bispo é 6 Dá uma E4 Outro momento Importante Aqui o preto Poderia ter Por exemplo Capturado em A2 Mais uma vez Levando A grandes probabilidades De empate Troca 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 Da folia Toma aqui Bispo D5 É um peão a mais Para as brancas Mas par de bispos Muito forte Eu acredito Que o empate Ocorreria em poucas jogadas Aqui Mas Jogou Dama F7 Também jogável Atacou aqui O peão de A2 Jogou A3 D5 Dama F5 V Eu confesso Que durante Estive acompanhando A partida ao vivo Eu pensei que a posição Das pretas Era tranquila Aqui Não sabia exatamente Quão tranquila Ou se seria possível Jogar para ganhar Digamos assim De pretas Mas eu me sentiria Inclusive mais confortável De pretas Nessa posição Mas tem que tomar cuidado Afinal Um peão é um peão E aqui Dama D7 Deu o arzinho É o lance que meu filho Gosta de fazer Dando o arzinho Para o rei E a partir de agora O Taba Tabaei Vai se perder Ele vai começar A fazer lances Que não tem Uma conexão Um lance com o outro E a posição dele Vai Se deteriorar Muito rapidamente Uma das coisas Das piores coisas Que podem acontecer Com um jogador Durante uma partida É ele perder O rumo da partida E não saber O que ele está fazendo Tá Não ter um plano E não saber Se ele está jogando Para ganhar Ou para empatar Ou para igualar Digamos assim Tá Ficou ali Já não sabe mais Será que eu estou jogando Para ganhar Ou será que eu estou jogando Para empatar Já Entendeu Você se perde Quando você vê A coisa já está feia Para o seu lado Foi um pouco O que aconteceu com ele Aqui Uns próximos lances dele Não tem muito sentido Parece que ele ficou Indeciso Com o que ele queria E não encontrou Uma harmonia Para as Suas próximas jogadas O lance que o FIA Faria aqui Com certeza Por sinal Adversário de Amanhã Também conhecido como Quarta-feira 22 de dezembro Certamente Adversário do Quint Jogaria um G5 Aqui Tentando um G4 Tentando criar Uma confusão Aqui na Do Rei Poderia Sei lá Jogar um Rf7 Mas Ele trocou As torres Também Não tem nada De muito Ruim com isso O Quint ficou aqui Trocou 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 Então ele ficou aqui Passou a dama Não sei Talvez um Bispo C7 Para tentar um dama D6 Né E Sei lá A posição está equilibrada Aqui Né Então velho Bom Estilingue Ou baladeira Mas ele jogou aqui O Quint Veio aqui Jogou agora Um D4 O Quint Trouxe a dama Ele veio para cá O Quint Jogou um Cavalo D3 É aqui Por exemplo Já um Bispo B4 E ele ficou fazendo Esses lances de dama Aí A posição já Começa a ficar Desagradável Inclusive Eu poderia Com o Cavalo Por essa rota Aqui Cavalo C2 E3 Tá Já prefiro as brancas Aqui Ficou aqui Ameaçou o Marte E aí ele botou Essa dama em F5 Que foi muito ruim Ele deveria Inclusive ter voltado Essa dama aí Afinal Se Volte Que era Volte Voltava O Tabatabaei Poderia voltar também Sem ficar com vergonha Mas ele passou A dama para F5 E agora Bispo B4 E a posição dele Vira uma tragédia Porque O que Pergunta de prova Isso Pergunta da faculdade Que No dia que eu ficar Milionário Ou talvez Quem sabe melhor ainda Bilionário Ainda não sei bem como Mas se um dia isso acontecer Vou aí Fazer a minha faculdade De xadrez Pergunta de prova Se o seu adversário Tem um par de bispos O que você deve fazer? Certo? Aí eu vou dar Várias opções Aí Sei lá Abandonar Oferecer empate Sacrificar a dama Ou Trocar um dos bispos Certo? Que seria curiosamente A resposta correta A essa pergunta É isso que você deve fazer Se o adversário Tem um par de bispos Você tem que tentar Trocar um dos bispos E foi O que o Kint Conseguiu agora E a tragédia Para as pretas É que ele não pode fugir Porque se ele joga Bispo C7 A dama está mal colocada Aqui em F5 Aí ele leva um cruel Aqui Dama H6 Ameaçando Um matolino Ali em F8 Tem que voltar A dama Tristemente Aí ele leva outra bomba Pá Bispo C7 Ameaça o peão aqui Tem que jogar Esse lance feio Passa aqui Vem Agora é trágica Essa posição Vou fincar Esse bispo Aqui em F5 Como é o Pocotó Vem para F4 Essas diagonais Aí Posição Horrenda Para as pretas Entendeu Então Ele decidiu Deixar trocar E agora É um peão Eu diria Saudável A mais Para as brancas Aqui Eu troquei O que compensava Esse peão Que era o par De bispos Eu troquei Um dos bispos E agora Tem esse peão Passadinho Cheirosinho Limpinho Certo Com esse cavalo Ainda ciscando Então Essa é uma posição Tecnicamente Ganha agora Para as brancas Tá E ele vem aqui Os finais Se trocar as danas Os finais São ganhos O Kim jogou Com uma técnica Impecável Essa posição aqui Tá Vamos acompanhar Porque ele vai Controlando Os pulos de dama Quer dizer Dama Na verdade Dama D1 Não sei bem O que ele jogaria Aqui Ok Não ameaça nada Também Esse lance aqui Muitos dirão Que vai ser um desperdício Eu acionar O peixe de emergência Nessa posição Mas coitadinho Tá Ele tá aí Sentindo solitário Vamos botar O peixinho Aqui É Dama D1 É um lance Interessante O peixe Mas jogar cavalo É dois Antes que jamais Passaria pela minha Humilde cabeça Enfim Mas continua dando vantagem É Decisiva Para as brancas Aqui Certo Primeira E talvez A última aparição Do peixe de emergência Nesse vídeo Então no lance C3 Ele jogou aqui Dama B5 Não sei bem pra que Ele preferiu ficar com a dama Aí E aí o Kint Vem Trabalhando no azeite Essa posição Olha Olha que lance aqui Rei G1 Né Pra que? Muitos se perguntarão Ó Ó Ó o Kint Que show de xadrez O Pocotó Vai agora Ou pra cá Ou Pra outro caminho Dá uma D2 E agora ó Ó E depois dispara Esse neném Que beleza Isso aqui É uma técnica Realmente impecável Olha Com paciência Tranquilidade Categoria Ok Olha lá Famosa Certo Se diz Técnica russa Toda vez Que Um jogador Joga muito bem Um final Em que ele tem Uma vantagem material Né Ou que ele tá apertando O adversário Mas por que não A técnica brasileira No bom sentido Nesse caso Ok Avançou Se tomar em D5 Leva Uma cravadinha Aqui Então Então o peão Avançado Trouxe o rei Pro centro Que beleza Vem Cheque Ganha um espaço Aqui É um show É um show Ataca ali O peãozinho Certo Se trocar em D5 É melhor do que mate Jogar esse finalzinho Aqui Entendeu Com esse peão passado Distante Que maravilha Então aqui Jogou B5 Cavalinho volta Agora ele ganha Mais casinhas Aqui Ah Aqui tem o meu lance Não diria o meu lance Predileto Mas um dos meus Lances prediletos Nessa partida Aqui Com um peãozinho a mais Tudo protegidinho Você pode Ter paciência Certo E melhorando sua posição Olha só G3 Melhorando a posição Preparando um F4 Trouxe o Pocotó E agora finalmente F4 Agora centraliza a dama E aí bateu o desespero No Tabatabaei Que Procurou aqui Uma confusão Uma kizumba Com esse dama A3 Pra ver se dá uns cheques Quintiliano Sabe Que o cavalo É o melhor amigo do rei E com esse cavalo Em E2 Nenhum mal E acontecerá Ok O cavalo defende tudo Então Trouxe aqui Aí ele deu uns cheques Aqui Né Também mostrando Quem manda Vem aqui Parece que vai repetir Vai dar mais cheques Perpetinho Perpetinho Não Traz o rei Melhora a posição Não precisa ter pressa Jogou esse Tomou Tomou Aí cheque Aí ele foi cruel aqui Porque esse cheque E agora se o Tabata Tenta fugir Eu posso dar esse cheque aqui Que é particularmente cruel Né Levando pra esse final aqui Suculento Meu rei vai pra lá E A vitória é certa Então pra evitar isso Ele joga rei a 8 E agora d6 Ameaçando mate Cheque Foge Cheque Foge Cheque E aqui Certo O peixe Sempre Né Querendo pegar no pé Querendo dar sua cornetadinha Diz que cavalo d4 Seria melhor Entendeu Eu discordo do peixe Tá certo Afinal isso não é uma partida de computadores Essa é uma partida entre humanos Então Você deve jogar do jeito mais simples Pra Le levar a vitória E foi o que o Kint O que o Kint fez Jogou dama d4 Aqui pra trocar as damas E Esse é um caminho seguro Aqui Para a vitória Se trocar Eu centralizo o cavalo E tô vindo com o rei Então ele deu um cheque Rei subiu Trouxe esse bicho Pra e6 É Porque se ele der um cheque Aqui de novo Eu já posso jogar dama e5 Forçando a troca de damas Então ele veio aqui E aí Como pulou esse Pocotó Realmente Esse aqui trabalhou E aqui Olha esse chequezinho Ah Esse chequezinho aqui Foi chato Obriga as pretas A jogar Rei tomar d6 Toma aqui E agora Começa a caçada Bom Toma o bispo Sem medo de ser feliz Porque É Se rei d5 Eu posso ganhar a dama Dentre outros problemas Se rei d6 Eu posso ganhar o bispo Dentre outros problemas Então ele jogou o rei pra lá Pra b6 Perdeu o bispo também Mas pelo menos vai dar uns cheques Vem aqui Checolino Rei escapa Jogou um g3 Aquele típico lance Joguei e fechei os olhos Entendeu? Todo mundo já fez um lance assim Joguei e fechei os olhos E aí Vem a execução Cheque Por exemplo Contra rei b5 Entre as Duzentas maneiras de vencer Essa aqui Provavelmente é a mais elegante Checolino de cavalo aqui Se rei a6 Eu dou mate peão Se rei a4 Eu dou mate de dama E se rei Toma b4 Melhor do que mate Eu dou um duplex Com varanda E tomo essa dama Então dama c7 Rei a6 Cheque Tem outras formas de ganhar também Mas essa aqui é bem Elegante Se Rei a4 Cheque Por exemplo Se rei a5 Mate Se rei a3 Mate Ou melhor do que mate Posso ganhar a dama Simplesmente Não deixar aí o conselho Melhor da mate Nesse caso E aqui É O que mais ele poderia fazer É Aqui ele abandonou Se rei a6 Eu dou cheque E aí se rei a5 Mate Ou se rei a7 Cheque Cheque E mate Uma partida muito boa Do Quintiliano Né Com alguns momentos difíceis Ali Estratégicos Especialmente Essa captura dele Do cavalo de d5 Ganhando um peão Mas que acabou servindo Muito bem Ele basicamente Ganhou por conta Desse peão a mais Ele conseguiu eliminar O par de bispos E Venceu essa partida Muito importante Para ele E agora Tem esse embate Contra o Fier Vamos ver aí O que vai acontecer Na torcida Por todos os brasileiros Que estão Jogando aí O torneio de City E continuarei Aqui de olho Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like E também De se inscrever No canal E a gente se vê Nos futuros vídeos Valeu Um abraço